E aí, rapaziada, novamente aqui no Anime Fighter Simulator, velho, hoje para mais um vídeo aqui de Showcase aqui, que a gente faz bastante no canal, com o senhor Alucard, velho, cê é louco, vampirão, mercenário, muito louco, velho, cê tá, mano, de Hellzin, ok, do Anime Hellzin, eu comprei ele aqui, mano, ele é esse aqui, ó, ele já vem, leva 135, ele está dando 260 milhões, eu pus o nome dele de Vampire God, muito da hora, velho, ele tá forte pra caramba também, Vamos ver esse pessoal dele de novo, obviamente com as pistolas que tá na mão dele, né, ó, afaste, tem, 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 bonitinho, bonitinho, achei muito bom, eu tô usando ele, só que aí eu peguei meu secreto, né, aí eu tirei ele, mas ele tá bom, vamos comparar aqui com quem que ele é, deixa eu ver, aqui, 150, ele tá dando 1.3 milhões, então ele vai se comparar, Cara, ele é, deixa eu ver, ele é um Penny, é um Piccolo, só que com 1 a menos, 1 a menos, que é 1.3, né, bilhões, basicamente isso, mas eu creio que a skill dele seja até melhor, né, tô pegando 1 bilhão aqui, né, só ele ainda, tá muito bom, beleza, vou certear esse cara aqui lá no meu Discord também, rapaziada, então olha lá, beleza, hoje de 9 horas, 5 horas, quem vai ser o sorteado, eu não sei, mas vamos lá, aí se eu misturar ele com o meu time, vamos ver quando é peça que fica, que eu tô usando agora, aqui, deixa eu ver M, ele, e mais quem? Vamos ver quanto que fica a diferença, só que aí ele vai ser carregado, né, mas muda muita coisa, o meu time lá, o mais forte, eu pego 32.6 bilhões, vamos lá, eu tô gravando vídeo seguido outro, tá, ó, esse aqui eu pego 20.3, ele dá uma diminuída, óbvio, né, ó, oxi, óbvio que os meus outros times, vai ser muito mais forte que ele, né, obviamente, Mas ele é bom, velho, achei da hora, além do modelo dele, achei muito top também, mano É, por aí mesmo Mas rapaziada, é isso Que aí o senhor Alucard Achei da hora, achei da hora mesmo, prefiro ele do que o da Baby, né, mais o que, né Eita porra E ele vai ajudar pra caramba, velho Só que assim, eu acho que não compensa você comprar ele, né, mas Eu comprei pra mostrar pra vocês e vou surtear um pra vocês lá no servidor Discord também, né, então aproveita e entra lá Que é até 9 horas isso, beleza? Então é isso, valeu E fica até o próximo vídeo que vai ter, beleza? Tchau Tchau